Olá sejam bem-vindos a mais um vídeo família carioca em Portugal hoje a gente vai vamos mostrar para vocês o nosso trajeto né que a gente faz para sair da nossa casa e para o mercado maior e para shopping e para os locais né que tem mais comércio isso aí gente então vou mostrar para vocês que a gente paga barato só que a gente gasta mais combustível né gasta mais de gasolio né gasta mais carro gasta mais carro né gasta mais motor gasta mais pneu tempo também gasta mais tempo para ir nos lugares maiores nos comércios maiores que eu tenho pingo doce aqui cinco quilômetros aqui de mim próximo de mim mas só o pingo doce eu tenho a loja do chinês perto de mim né eu tenho o mercado intermarché eu só tenho esse mercado tem o mercado spa também mas também não tem tanta variedade como o shopping de leiria que é são 37 quilômetros de distância mais ou menos e de volta daria 70 70 e pouco quase 80 quilômetros que a gente tem uma gravar a câmera e aí e assim entendi entendi então pessoal aqui a gente está passando por a mira daire né amor a gente está saindo aqui é a mira daire do nosso do nosso da nossa zona né onde a gente mora e tá saindo ainda e outra coisa pessoal é esse chinês né que o meu esposo falou ele não tem tanta variedade né então a gente acaba tendo que se deslocar por locais mais longe para poder ter mais variedade de lojas de tudo né para poder comprar as coisas que você quer que você tá precisando tem que ser tem que andar tem que sair da se você passar pela serra né amor é aqui é uma serra aqui você aqui para você se deslocar para você para leria você pega a serra para você ir para torres novas você pega a serra dá uma ampliada aí e aí e aqui tem bastante curva gente é muita curva e a gente ainda tá na primeira serra ainda tá na primeira ainda tem a segunda ainda e aqui é curva até lá chega rafael e martinelli chega ficar até enjoados tanta curva que a gente pega né eu passo muito mal muito mal mas é isso aí gente mas a casa não é uma ótima casa mas você gasta combustível você gasta pneu né como outros lugares que já pesquisamos que não gasta isso você pode ir andando para se deslocar para os lugares ou você anda pouco né é que as vezes gente é mais vantagem você pagar um pouquinho mais e você ter mais fácil acesso as coisas mais fácil acesso é mais fácil acesso e andar mais né muito muito céu se você tem um local mais próximo para você se deslocar né nessas coisas básicas do dia a dia né no mercado e comprar um pão pegar o filho na escola né e se for mais próximo e até shopping tudo né para tudo o trabalho tá vendo gente mira da área olha para gente para pôr de moz a gente não encontra nada é só estrada assim ó é só serra só carro só estrada é só serra e para você começar a aparecer comércio é só quando chegar em porto de moz inclusive aqui amor a câmera não para né algo assim ó por causa da curva a câmera fica fazendo zigue-zague porque é tanta curva né é tanta curva é tanta tá vendo a gente é muita montanha muita serra a gente passa sempre sempre por aqui né amor para a gente ir para o centro né de leiria né por exemplo eu quero no shopping de leiria eu estou para ir para o shopping de leiria eu tenho que percorrer isso aqui mas eu sempre estou lá né sempre estou lá em leiria né eu vou bastante leiria não a gente a gente está sempre passando por essa serra também amor por causa do nosso trabalho atenção no trabalho por causa do nosso trabalho às vezes não é nem pelo fato da gente comprar alguma coisa ou em shopping não é mas também é devido o nosso trabalho mas tá aí gente a gente não vai ficar mais nessa casa né o nosso projeto é sair dela nós já estamos já programados para sair dela né nós não vamos ficar nessa casa quem quiser ficar com essa casa né quando a gente tiver já mais próximo né amor de sair a gente vai avisar para vocês né a gente avisa alguém interessado a gente fala com a senhoria né a senhora da casa e pode indicar alguém quiser ficar com a casa é isso aí pessoal por isso a gente está fazendo esse vídeo para a gente mostrar a realidade para vocês né tanto da nossa casa como é a casa como vocês viram não é uma casa ruim né e o nosso trajeto que a gente faz para para ir né é sair da nossa casa a água a conta de água acho que é 15 euros a conta de luz vem 17 20 euros 25 ó gente tô subindo a segunda serra agora passei pela primeira agora eu tô na segunda serra né amor segunda serra agora oi filho sim filho mas né hoje não então pessoal aí para quem né não tem o mesmo assim o mesmo trabalho que a gente né claro e quer vir morar aqui é tem as fábricas próximas né amor em fábrica em Alcanena 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 você pega gente como eu falei pega serra para você se deslocar para você ir para Alcanena é 13 quilômetros mas lá é a cidade das peles né é tem muita indústria lá muita fábrica de couro né tem muita indústria lá só que não é interessante para mim isso mas a gente trabalha com outra coisa né mas tem que trabalhar com couro com pele fábrica não é ruim tem fábrica de chá é 13 quilômetros e de volta dá vinte e pouco 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 né aí gente a segunda serra agora que a gente está passando para vocês verem o deslocamento que a gente faz um exemplo eu quero pegar a estrada nacional para ir para para ir para o porto para ir para as boas eu tenho que pegar essa estrada aqui eu tenho que pegar essas duas serras para pegar a estrada nacional para não pagar a portagem de qualquer forma para tudo canto que você sai da dali de viradá eu pego serra tem que pegar certo qualquer forma não tem dúvida a gente tá mostrando que se adapta esse tipo de lugar mas tem pessoas que já não se adaptam então é de vai vai de gosto entendeu pessoal de acordo com cada um essa é a nossa experiência que a gente tá passando para vocês aqui em portugal e como temos outro projeto por isso a gente tá falando que vai sair dessa casa né amor porque nós temos outros projetos verdade e aí é um parado mesmo mas é para você não vai conseguir mover ele assim não E oi filho oi e agora eu vou descer a serra ó quando eu tô descendo uma serra A segunda, né? A segunda serra Tá aí, gente, a gente paga barato Né? Paga barato, 150 Luz é barata Água é barata, sim, é Mas olha, olha o que eu tenho que fazer Pra... Fora aqui não tem Ikea Aqui não tem Ikea Aqui não tem Primark Aqui não tem ginásio Aqui é academia, né? No Brasil é academia, aqui é ginásio A academia é mais próxima aqui, o ginásio mais próximo aqui É em Alcanena Eu nem sei se está funcionando Não sei se tem academia aqui em Porto de Mós Nunca procurei saber Mas também é distante Pra gente fazer até em Porto de Mós Mas não é perto Não é perto Não é perto Entendeu? Então é aquilo, né? É a questão de gosto, né amor? Tem pessoas que morariam aqui tranquilamente Tá aí, gente, descemos as serras Viu? Foram duas serras que nós pegamos Pra chegar em Porto de Mós Pra vocês verem o trajeto que a gente percorreu Pra chegar E ainda não estamos Ainda tem que andar A caminhada boa ainda Pra chegar no mercado ainda Continente Que a gente está indo lá no continente Que vai mostrar pra vocês Não, inclusive Por coincidência, né amor? A gente está indo no continente Pra você ver o trajeto que a gente está fazendo Justamente por isso Que às vezes a gente quer algo Que só tem lá Né amor? Não tem no Pingo Doce Não tem no Pingo Doce Não tem no Intermachê Né? Então a gente é obrigado realmente A fazer esse percurso Pra poder chegar até o continente Aqui já estamos bem pertinho Já do castelo, né amor? De Porto de Mós Olha lá Não sei se dá pra vocês verem É, estamos aqui em Porto de Mós Só que ainda estamos Estamos em uma área de comércio Né? Uma área comercial Que é o centro de Porto de Mós Só que não tanto comercial Como a gente já viu, né? Em outros lugares É, mas aqui tem mais ainda, né amor? Do que Mirandai Aqui é uma praça também Aqui tem mais coisas também Aqui pra Para as pessoas, né amor? Tem praça Tem uma praça muito bonita Que a gente inclusive Já fez um vídeo No canal dessa praça Que a gente vai passar agora em frente Vocês procuram lá nos nossos vídeos Que a gente já fez um vídeo aqui Dessa praça linda Que tem aqui em Porto de Mós Do castelo de Porto de Mós também Né amor? Que também é lindo Tá aí gente Já estamos chegando já próximo no continente Percorremos Quase 25 quilômetros De 25 quilômetros Mais ou menos Né? Pra chegar no mercado continente Gente Olha isso Ou seja Ida e volta Daria 50 km Entendeu? Pra você ir no mercado Vou percorrer 50 km Gente 25 pra ir 25 pra voltar É muitos quilômetros Ou seja E duas serras, né? Se fosse só E duas serras Imagina você passando de noite Você passando a noite com a família Não sei, né? Fica enjoado, né? E serra Sabe como é que é serra, né? De noite Tá aí gente É pessoal Isso é a nossa experiência, né amor? Isso é a nossa experiência A gente acha estranho Às vezes a gente não gosta A gente paga barato Paga barato Mas a gente vê os obstáculos também, né? Isso E nós somos gratos pela casa no princípio, né? Já estamos lá já há um bom tempo nessa casa Mas temos Já estamos com projetos E as programações já De sair dela, né? De sair dela Por isso que a gente vai sair, pessoal Por isso que a gente vai sair dela E é novidade A gente não pode falar ainda, né amor? A gente vai falar ainda Mas é por isso que a gente vai sair dali É tudo pro próximo aos vídeos Por mais que seja longe e tudo Mas o arrendamento, né? De fato, é bem barato É barato Você consegue, né? Dependendo do seu salário Do quanto você ganha Você consegue até juntar uma graninha legal Consegue Para se programar Para outros lugares, né amor? Devido ao arrendamento, né? Quem não quer pagar 150 euros, né? E a comida aqui em Portugal Consegue tranquilo Também não é caro, né amor? 150? Tivemos que percorrer esses quilômetros Para chegar aqui, ó No continente de batalha Né? Porto de Mós, batalha Acho que já aqui é o distrito de batalha Faz parte de batalha Então, é... Pagamos barato na nossa casa Mas também os deslocamentos Para os lugares, né? Para os trajetos Já... Já fica já um pouquinho distante, né? A gente gasta mais pneu Gasta mais gasóleo Né? Fica tudo mais distante Mas tá aí, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Né? Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Tchau